Boa noite. A Embaixada dos Estados Unidos vai deixar o platô para num futuro próximo ficar localizada nos terrenos onde atualmente está instalado o Liceu Cónigo Jacinto, na Várzea. O anúncio da venda está publicado no Boletim Oficial, referindo que os 12 mil metros quadrados serão vendidos para que ali se possam construir as novas instalações da Embaixada Norte-Americana. Numa portaria conjunta, assinada pelos ministros das Finanças e dos negócios estrangeiros, considerando as necessidades futuras e as novas dinâmicas para o ensino em Cabo Verde, a atual instalação não se adequa às necessidades futuras devido ao crescimento populacional na área abrangida e a integração do ensino do 1º ao 12º ano de escolaridade. Esta é a justificação do governo para alienar o terreno. Os Estados Unidos da América pagarão ao Estado cerca de 570 mil contos pela aquisição deste terreno. A CIDADE NO BRASIL